Senhor presidente, deputado Jorge Ato, senhores deputados, senhores funcionários aqui presentes, policiais militares, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, os apaianos aqui sejam bem-vindos à casa dos senhores e senhoras. Quero dizer que é muito bom receber vocês aqui. Falar o que já falaram é chover no molhado, meu papo é reto, não sou de muita história não, não sou de ficar jogando discurso para a galera. Ontem, na reunião de bancada do PSDB, quando chegou esse assunto, todo mundo ficou pé da vida com a história. Para deixar o português bem claro aqui. Tenham certeza que todos os deputados trabalharão em apoio dos senhores e senhoras. Por quê? É difícil alguém aqui que já não tenha precisado da PAI. É difícil alguém que não tenha... Obrigado. É difícil...